Com toda a franqueza, nas reuniões que eu tive, não só no BRICS, como com o presidente da Argentina, presidente do Paraguai e lá no G20, eu verifiquei que havia muito acolhimento. Não vou dizer nem se é simpatia ou não, mas muito acolhimento, muita tranquilidade e muita compreensão das palavras que digo. Aliás, no almoço que eu tive, que tivemos, um almoço, um jantar lá do BRICS, eu levantei no tema da aproximação dos povos do BRICS, não apenas a aproximação das autoridades, mas a aproximação dos povos. E até mencionei ali uma das razões que poderia aproximar os povos seria se nós tivéssemos, por exemplo, programas de saúde conjuntos, não é conjuntos não, mas coletivos assemelhados. A Índia, por exemplo, tem, em matéria de remédios, tem muita evolução. Então, se nós tivéssemos isso, nós poderíamos aproximar também os povos, porque isso repercute em cada país, como também na cultura, no esporte, no turismo. E interessante como isto, volto a dizer, foi muito bem acolhido e foi até objeto de uma manifestação do presidente Putin quando nós fizemos a segunda plenária do BRICS. Ele começou dizendo, olha, como disse o meu colega brasileiro, e daí foi exatamente nessa linha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto